Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando aqui o Leonardo Carvalho. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô respondendo lá aos comentários lá no YouTube, né? E eu tô vendo que a galera tá com muita dificuldade de entender o que é um infoproduto, assim. Aí quando a pessoa entende, ela tem uma desconfiança, tá? Então sim, só pra trazer um pouquinho de luz, é o seguinte. Isso é muito novo, isso é alguma coisa disruptiva. Só que depois que você descobre o que é, passa a ser óbvio, tá? Aí eu fiz até uma comparação, um comentário ali, que é o seguinte, assim, é o Galileu Galilei, quando ele falou que a Terra era redonda, pegaram ele, tá caro na fogueira, pô, não quero saber, tá errado, tá? Eu sei que é difícil pra, de repente, pessoas que foram a vida inteira doutrinadas, vai pra escola, estuda, faz a faculdade, quando tiver seus 20 anos, vai pro mercado de trabalho, aí tá desempregado, e as pessoas acham isso normal, né? Pra ganhar um salário, muitas vezes, a grande maioria de vezes aqui no Brasil, ruim. Existem outras opções de negócios online, tá? Negócios na internet. Ah, é golpe? Não, não é golpe, não é pirâmide, não é esquema, não é balela, não é nada. É só o seguinte, é uma forma diferente de você fazer negócio, ganhar dinheiro, trabalhar, entendeu? Ganhar dinheiro não é errado, tá, gente? Você trabalha pra ganhar seu salário, seu salário é dinheiro. Então, assim, qualquer tipo de trabalho ético, honesto, que você faça, é trabalho, entendeu? E todo trabalho, assim, é digno. O que é o infoproduto, tá? O infoproduto é um produto que vende informação e é entregue através da internet, tá? Ele pode ser um arquivo PDF, um texto, um documento, pode ser um vídeo, vídeo-audo. Ele pode ser uma planilha de Excel, por exemplo, que alguém teve a manhã de fazer, você não sabe, ele sabe, ele vende pra você, tá? Pode ser um e-book. Você compra da Amazon e-book, você compra do submarino da Americanas e-books e não é errado no esquema, não é sobrenatural, tá? É uma coisa normal, só que ao invés de você pegar, imprimir, botar no correio, receber, você, na verdade, recebe por e-mail, tá? Esse curso, por exemplo, do Net Milionário, do Rui, do Pedro, dessa galera, meninada de 20 e poucos anos aí que estão arrebentando, cara, que tem que bater palma, tá? Não é pra desconfiar, pra bater palma pra essa galera. Eles estão fazendo algo que é novo, não tão novo assim pra você, é novo, provavelmente, mas eles estão fazendo bem feito. E assim, por que eles estão ganhando um milhão? Porque na internet tudo é escalável. Como assim escalável? Tá, quando você tem um comércio, eu já tive comércio 10 anos, então, cara, tô falando com propriedade. Você paga o aluguel, paga funcionário, paga contas de luxo, paga vitrine, paga roupa, paga estoque, paga tudo, tá? Trabalhar com moda infantil. Você paga ali e você tá... O teu volume de negócio, as tuas vendas, vai ser proporcional à quantidade de pessoas que passam naquela esquina, na loja, no shopping, em qualquer lugar. Se você tiver uma rua de centro muito movimentada, mais gente, mais venda, aluguel mais caro. Na internet, não. Na internet, você bota um produto, é como se você faz uma comparação, como se você botasse uma lojinha, no terceiro, quarto, quinto andar de um prédio num lugar pouco movimentado. E é isso que acontece. A pessoa bota lá no apartamento de casa residencial, um tomolólogo virtual e vende. Isso é uma forma de vender. Aqui no curso, eles ensinam como vender na internet, tá? Então, eles dão várias opções de negócio. Ah, mas qual é o negócio? Teve um rapaz aí que ele falou que trabalhava com salgado, coxinha, refrigerante, doce, e não estava conseguindo entender. Porque, cara, ele pega um doce, compra por 5 reais e vende por 10, tá? Vou dar um exemplo aqui. Na internet, é a mesma coisa. Você cria um produto, você bota um preço e você vende. Tem pessoas que ajudam a vender e essas pessoas ganham uma comissão. Ah, mas é errado, isso é sacanagem. Não, tem representante comercial, tá? Eu trabalhei com comércio há anos, vi um representante comercial na minha loja, me vendi um produto e ele ganha uma porcentagem dele. Quando você vende um infoproduto, você também ganha uma porcentagem, mas isso é só uma opção, tá? Você ser um afiliado, tá? Você pode ser afiliado da Amazon, pode ser da Americana, de várias plataformas. Aqui eles falam, a própria Monetize é uma plataforma. Porque quando você comprar esse curso, esse curso está hospedado na Monetize. É um modelo de negócio novo. Só que você não entende porque você está acostumado a pagar aluguel, você está acostumado a pagar funcionário, direito trabalhista, que, porra, é uma delícia você pagar por direito trabalhista, imposto, aquela coisa toda. Só que assim, aqui você não precisa, você trabalha. Você vai gerir teu próprio negócio em frente ao computador, conectado à internet. Só que ao invés de você atingir apenas uma esquina na sua cidade, você pode atingir todo o Brasil. Então, quando você fala de uma esquina, tá? O faturamento de uma loja de uma esquina, o faturamento de uma loja Brasil, você consegue entender a escalabilidade. Por que o menino desse, ele conseguiu fazer, em menos de um mês, um milhão? Na verdade, ele fez mais de dois milhões e pouco. Ele mostra aqui. O tempo foi passando, ele continuou vendendo. E, na verdade, o que ele mostra aqui que é impressionante é que quando ele abriu a venda do produto dele, ele vendeu, acho que foi 400 mil em menos de 10 minutos. Ah, mas eu não consigo entender. Então, tenta entender, tá? Tenta aprender que o mundo mudou. Quando tinha o teatro e criaram a televisão, as pessoas não entenderam. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vai acabar o teatro? Não, não vai acabar. Tem teatro, tem televisão, tem cinema, tem várias formas. Ah, vai acabar o comércio? Não, não vai acabar o comércio. Mas vai ter o comércio, o comércio online, vai ter loja virtual, vai ter dropshipping, que são coisas que eles explicam aqui. Ah, mas que curso é esse? É porque, assim, você pode ter uma loja virtual, como eu já tive na época da minha loja, e eu não vou usar a estratégia certa, e a loja está lá cheia de produto e ninguém encontra a minha loja. Por quê? Porque eu não usava as estratégias certas. O que esses meninos estão fazendo é ajudando a você criar um negócio, mas você também ter uma estratégia de venda, entendeu? Porque eles têm uma... É fantástico o que eles fazem aqui. Aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas eles estão ensinando a vender o negócio deles, é pirâmide. Não, cara, assim, você está ensinando a vender o modelo de negócio. O modelo de negócio deles, que é top 1 lá da plataforma, é um modelo de negócio. Por que ele vai ensinar um outro modelo? Ah, eu tive sucesso vendendo, como vender na internet, vou ensinar você a como fazer brigadeiro, vender brigadeiro na internet. Cara, não. Eles ensinam o modelo dele. Se você só tem o óleo de enxergar que isso aí só pode vender o produto dele, cara, você está, na verdade, você está pegando nem 0,5% do que os caras estão ensinando aqui. Por isso que eu falei ali, você tem que ter a profundidade, os olhos de ver o que os caras estão ensinando. Eles ensinam a estratégia, tá? Se você está pegando só aonde ele aponta o dedo e achando que é para vender o produto dele, cara, vocês estão totalmente enganados. É falta de visão. Lamento dizer, mas você é limitado. Tá? Então, assim, abre o teu olhar, você vai ter gastos alimentares, você vai ter a parte pessoazinha, você vai ter copy, você vai ter a parte orgânica que é Instagram, aí tem parte que eu nem cheguei, não terminei o curso que eu estou respondendo a galera, aí eu vou falar, o cara está respondendo porque o cara está ganhando dinheiro. Não, cara, estou respondendo porque eu quero ajudar. Não, cara, estou respondendo porque eu quero ajudar. Por quê? Porque eu fiquei alguns meses sem vender, fazendo curso, se quiser, eu vou até deixar os cursos que eu fiz aqui, porque o pessoal fala que esse curso é muito barato, não é bom? Eu vou falar para você que esse curso é barato, ele é muito bom, e eu só fosse você aproveitava aqui, pela estratégia deles aí, daqui a pouco eles vão aumentar. Tá? Acelera isso aí porque, assim, existe um gatilho, na verdade, que é o gatilho de quando o produto é caro, você acha que ele é bom. E tem muito produto que eu comprei já, ele foi produto, que era caro, eu achava que era muito bom, e não entregava tudo aquilo. Até eu aprendi, mas poderia ser mais. Esse curso ele entrega muito por pouco. Ah, mas eu quero um curso caro. Cara, vou deixar aqui embaixo o link de um curso que eu fiz, que é um curso excelente, só que é um curso mais lento e mais amplo. Vale a pena, vale muito a pena. Eu, cara, indico de olho fechado, e acho que se você fizer, você também vai ter sucesso. Ah, mas você vai ter sucesso no primeiro curso? Não sei, vai depender de você, da tua vontade, da tua capacidade, do teu empenho, da tua fome de querer vencer, entendeu? Tem gente que, cara, eu falo o seguinte, eu sou afiliado, eu trabalho com produtor também, já tive loja virtual, tenho interesse hoje em dia, de trabalhar com outras áreas, que eu quero expandir também, tem outras coisas que eu estou de olho também, que eu estudo. Eu já tive um produto digital que eu vendi, a pessoa comprou, a pessoa nem baixou o produto. A pessoa nem baixa o produto, ela compra e nem usa. Ela acha que passando o cartão, ela vai, que nem Matrix, ela vai instalar nela o conhecimento. Não, cara, o conhecimento tem que ser aprendido, estudado, depurado, aplicado, entendeu? É só isso. Então, o que eu te indico para vocês? Cara, não se paralisa pelo medo, pelo, ah, eu não sei, boi na fogueira. Não. O que você vai fazer? Wikipedia, você vai pegar... Eu deixo até o link aqui na Wikipedia, tá? Às vezes eu deixo aqui para poder a galera entender, e assim, não sou eu que estou falando, é Wikipedia. Se a Wikipedia está errada, meu amigo, está aqui, ó. Infoproduto é um produto não tangível, informação digital que pode ser vendida, disponibilizada gratuitamente, na forma de arquivo para download, gratuitamente, ou você pode vender também, né? Conhecimento é vendido, tá? Se não fosse isso, não tinha advogado, não tinha consultor, não tinha, sei lá, professor, não tinha nada, tá bom? Conhecimento é gratuito, então todo mundo trabalha de graça hoje em dia, tá? Então, assim, são e-books, apostilas, cursos, videoaulas, screencasts, aplicativos, kits, planilhas, que é, assim, a proposta é resolver o problema de quem adquire. A proposta é resolver o problema de quem adquire. Se você está procurando uma forma de ganhar dinheiro, provavelmente você quer ganhar mais dinheiro, mas para ganhar mais dinheiro, você tem que pagar um preço, ou seja, primeiro, você tem que fazer investimento, segundo, você tem que fazer investimento de tempo também na sua de dinheiro, tem que estudar, e, cara, botar a cara e aplicar, entendeu? Ah, mas é garantia que eu vou ter sucesso? Meu irmão, quando você se inscreve em um concurso, tem garantia que vai passar? Entendeu? As pessoas, elas querem muita garantia, e, assim, é muito medo, muita desconfiança. Até aqui o curso, tá bom? Gente, são vários módulos. Nesse primeiro módulo só aqui, ó, é módulo base, que é com o Pedro, Pedro Cardoso. O cara fazia medicina, o cara largou a medicina no etapa período para trabalhar com negócio digital, e o cara bombou. Pô, é um moleque inteligente, tá bom, mas, assim, esse aqui, por exemplo, vem dia cachorro-quente, então não é porque o cara fazia medicina, tá? É um moleque que teve atitude. O que está acontecendo no mundo hoje em dia? As pessoas, elas querem tudo na mão, tá? Elas querem tudo, assim, só apertando o botãozinho. Ah, eu quero, porra, eu só vou comprar o curso se eu tiver garantia de resultado. Irmão, mentalidade desse tamanho, de escassez, entendeu? Você não se acha capaz, assim, a pessoa que tenta já sabe que não vai conseguir. Você não tem que tentar, você tem que entrar para conseguir, entendeu? Então, assim, o que eu indico? Cara, faz esse curso. Ah, mas só esse curso eu vou vender? Não sei, depende de você. Vai precisar de outros cursos? Pode ser que sim. Eu fiz, eu acho que uns seis cursos, mais ou menos, entre outros estudos, tá? Para começar a ter o volume de venda que eu tenho hoje. Ah, mas você vende o que? Cara, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eu fiquei alguns meses no início sem vender, só me preparando, só estudando. Hoje em dia, o pessoal fala assim, ah, se você está ganhando dinheiro vendendo o próprio curso Net Milionário, eu estou vendo também. Mas, assim, a comissão dele é bem baixinha. Na verdade, eu estou fazendo isso mais para ajudar mesmo. Olha isso aqui, vê se consegue ver aqui. Teve uma comissão hoje, vê se consegue, eu não sei se está focando. 313. Tá? Não sei se vai dar para ver, tomara que dê, tá? Deixa eu mostrar outra coisa aqui. Por que a gente mostra? Porque é vaidoso? Não. A gente mostra porque é provável, porque as pessoas são desconfiadas. Só hoje, aqui nessa plataforma, vê se consegue ver aqui. Eu não consigo ver porque a câmera não faz foco. Mas só aqui tem 958 e uns quebrados, tá? Total mês, 7500 e... Não. Errei. Total mês, 4,925, tá? Até o período, nesse mesmo período, dia 23, mês passado, tinha 3 mil e pouco. Ah, mas isso que você faz é legal? Não. Eu trabalho como representante comercial de infoprodutos, tá? Então, quando a gente vende, a gente ganha uma comissão. Só que como o produto que entrega pela internet, você não tem custo de logística, correio, você não tem funcionário, você não tem a produção, né? Por exemplo, você vai entregar um tênis, você tem que produzir o tênis, tá? Você tem que importar o tênis. Então, assim, o infoproduto é informação. Depois que está pronta ela, tipo, um curso com vídeo-aulas, vender para uma pessoa ou vender para um milhão de pessoas, dá na mesma. Você só vai fazer a entrega via e-mail ou via forma digital, tá? Então, por isso que, assim, as comissões são boas. E por isso que é o mercado promissor. Que se você acha um herói, que você pega óleos todo dia, pega engarrafamento, tá todo o teu chefe, irmão, tu não é herói, tu é um cara que não tem de tudo e não mudar. Se você já sabe que existe, tá aprendendo agora e tem a oportunidade de mudar, uma realidade que você não gosta, se você gosta, parabéns, valeu, irmão, é isso aí. Eu, por exemplo, eu trabalhei com comércio durante 10 anos. Cara, no início era tudo maravilhoso e tal, com essa questão de agravamento, de crise, competição com a internet e tudo mais, com lojas virtuais que estão separando o mercado, né? É só você se perguntar, assim, você hoje que não vai comprar uma geladeira, uma televisão, você vai comprar um tênis, você vai comprar um livro, você vai comprar qualquer coisa, tá? Pô, tu compra onde? Tu compra pela internet. Então, por que você acha que as lojas continuam a ter o mesmo volume, as pessoas perderam o medo de comprar pela internet? Antigamente tinha um medo absurdo. Então, assim, hoje você tem a opção de comprar com cartão de crédito, você pode comprar com boleto, não tem risco nenhum, boleto bancário, só demora mais, tá? Demora mais dois dias aí. Inclusive, se você for comprar o curso, cara, o pessoal, assim, você passa o cartão, o Rúter, o Pedro, cara, ninguém tem acesso, eu, ninguém tem acesso a teus dados. É na plataforma criptografada, a plataforma autoriza e libera automático. Então, quando a galera fala, aí, não recebi o curso, cara, tu preencheu o e-mail errado, aí você tá com um problema que é na caixa de spam, alguma coisa, porque a plataforma não erra, não roubou, entendeu? Ela recebe um comando, pagamento ok, liberar, acabou, entendeu? Então, assim, você que fica falando aí que, não recebi, achando que é golpe, cara, se você não recebeu, provavelmente tá na tua caixa de spam. Já aconteceu de, assim, de ter pessoa que comprou comigo, né, num link, que a pessoa chegou xingando um monte, caraca, isso aí não funciona, isso aí é golpe, né? Aí eu falei, cara, o cara tava esperando duas semanas pra receber um negócio que tava em segundos na caixa postal do e-mail dele, só que o cara não teve a paixão de olhar, entendeu? E caiu na caixa de spam, sei lá porquê, e o cara não olhou, não teve curiosidade, não se informou, entendeu? Ah, mas o produto devia informar. Tá informado, é infoproduto, você vai receber na sua caixa de postal. Se você for olhar a página aí, tá tudo escrito, entendeu? Caixa postal não é, é caixa de e-mail, tá? Então, gente, molecada ensina muito, deixa eu tentar mostrar aqui, porque o curso é longo pra caramba, e tem muito conteúdo, tem aula de uma hora e dez, uma hora e vinte, que o cara abre o face dele, que é uma coisa que ninguém faz, o Facebook Ads, que é propaganda, e ele mostra as estratégias, os valores, o que que ele faz, entendeu? Enquanto tem gente que aprende e aplica, que nem eu tô fazendo, tem a galera que fala que, ah, isso é pirâmide. Cara, beleza, fica nesse pensamento aí, que tu vai, porra, vai ficar parado no mundo que tá andando pra frente, ou seja, quem tá parado hoje, o mundo tá engolindo, por isso que, assim, você vê aí, no mundo de hoje, por exemplo, chegou o Uber, o cara que tá no ponto de táxi lá, o cara tá com muito menos clientes, mas o cara é teimoso, não, isso aqui funcionou por quarenta anos, se eu sou taxista há quarenta anos, tá bom, mas o mundo mudou, não adianta você querer fazer as mesmas coisas, que funcionaram há tempos atrás, isso é uma coisa muito comum, cara, até com o pessoal de, essa geração aí, de entre vinte e quarenta anos, que os pais são concursados, pra eles funcionou, porque na época era o modelo que funcionava, o pai fala, não filho, vai fazer isso aí, porque isso é que funciona, mas toda a concurso, aí o cara gasta quatro anos na faculdade, né, o nego reclama um curso de quarenta e nove, mas o nego paga, sei lá, mil quinhentos, dois mil, dez mil na faculdade, depende da medicina, dez mil, todo mês o cara paga, quando o cara se forma, depois de quatro anos, investindo, gastando tempo, gastando transporte, alimentação, o cara, pô, tá desatualizado no mercado, muitas vezes, né, um cara que trabalha com, por exemplo, com arquitetura, engenharia, cara, o cara entra na faculdade, quando ele sai, já tem um software diferente, tá, aí o cara se formou, tem um diploma, tem um canudo, mas o cara não consegue emprego, tá bom, não tô dizendo que estudar ruim, pelo contrário, gente, pelo contrário, eu sou formado, me formei na PRJ, tá, fiz desenho industrial, só que, eu acho o seguinte, o mercado mudou, então se você não mudar, tu vai ficar preparado pro mercado que acabou, você vai gastar quatro anos da tua vida, ficar desempregado mais dois anos, estudando pra concurso, ou seja, aquele canudo que antes dava o bom orgulho, não serve pra mais nada, gente, tá, então assim, tem faculdades que servem, lógico, valorizo sim o estudo, medicina, por exemplo, o cara não consegue ser médico, dentista, se não se formar, tem que se estudar sim, mas, o cara que se forma médico, ele faz investimento, vamos fazer uma faculdade particular aí, 10 mil, vezes 12 mil, eu vou fazer aqui, 10 mil reais, tá, vezes 12 meses, 120 mil, vezes, são quatro, são cinco anos, medicina, não, medicina é mais, melhor, eu vou botar cinco anos, só pra eu não ficar de mimimi, 600 mil reais, aí quando o cara sai, o primeiro salário dele é o que? Fala aí, vou ali falar, pra não falar aqui, cara, faz as contas, até o cara recuperar o investimento, demora muito, entendeu? Quando o cara começa a trabalhar no mercado digital, tu vê um moleque, porra, pegou, aplicou os conhecimentos e teve, todo mundo vai ter sucesso? Não, lógico que não, por quê? porque nem todo mundo tá preparado pra passar o que o moleque passou, entendeu? Nem todo mundo tá preparado pra estudar e aplicar, a galera é previçosa, cara, mesmo assim, você me desculpa, eu fui carteira assinada durante anos, mas é muito confortável, você não tem responsabilidade nenhuma, você chegar, abriga a tua gavetinha, lá sentar, trabalhar, voltar, ah, mas eu me desgastei, peguei ônibus, ah, eu tava um trânsito horrível, eu gastei duas horas pra ir, duas horas pra voltar, meu irmão, lamento, mas assim, cada um tem a vida que merece, entendeu? Eu já tive isso, larguei, tive comércio, por 10 anos, cara, trabalhei com comércio, ganhei meu dinheiro, mas chegou uma hora que parou de funcionar, o que que eu fiz? Fiquei lá sofrendo? Tem uma galera aqui no grupo de lojista aqui, que ainda participa, os caras sofrendo, ah, tá horrível, a quarentena, cara, enquanto a galera lojista tá sofrendo, porque não tem cliente, não tem shopping aberto, porra, a molecada aqui de vinte e poucos anos, que nunca teve um emprego, porque não conseguiu, os caras tão estudando em casa, tão brincando, meu irmão, tão brincando, tem moleque de 13 anos aí fazendo derriu, porra, aí ele fala, isso é típico, isso é comum? Não, mas o moleque de 13 anos teve uma atitude que o outro tá aí, porra, só zoando, que não teve, entendeu? Soltando pipa, sei lá, fazendo o que, a quarentena teve aí três meses e meio, teve gente que caiu de cabeça e já tá ganhando dinheiro, e teve gente que tá reclamando há três meses, quatro meses, ah, mas esse vídeo aqui tá um vídeo muito ruim, você só tá reclamando, não, eu tô tentando falar o seguinte, eu não vou ficar gastando mais tempo respondendo a galera ali, se eu fosse você, eu comprava esse curso por quarentena e nove, porque o curso do preço original dele é quatro nove sete, tá? A galera já falou que a estratégia deles, daqui a pouco eles vão aumentar, e quando aumentar, aí tu vai dar valor, tipo, puta, agora não tem mais aquele valor, aí vai ficar pedindo pra baixar preço, cara, o preço tá ali, é pra quem aproveitar, a intenção deles, só pelo valor do curso, pelo valor que se paga de comissão, é pelo valor de investimento em Google, em Facebook e Ads, cara, a comissão deles é muito pequena, o produtor tá ganhando pouco, então é natural, que depois que tem bastante gente já, bastante representante trabalhando, eles vão sair, aumentar o preço, tá tudo certo, entendeu? Ah, é isso que eles vão fazer? Você sabe? Não, não sei, não tô plantando um boato, só tô dizendo que, assim, pelas estratégias que eu tô estudando, dando o curso, tá, pode ser que aconteça isso, então, assim, garamente logo o teu, deixa de ser bobo, então, assim, se você gostou desse vídeo, entendeu um pouquinho mais o que é, exerce tua gratidão aí, porque, cara, meu vídeo tava com cinco mil views, e eu acho que tava com cem likes, cara, quantas pessoas já não consumiram conteúdo, já aprenderam alguma coisa, já respondi, tô gastando meu tempo ali, e o cara não tem nem a pachorra de, porra, gratidão de apertar um like, aperta um like lá, cara, se não gostou, aperta um dislike, tá, mas assim, pelo menos tô atitude, o que foi isso? Venda? Um boleto, não foi, não foi cartão, foi boleto, pelo barulho foi boleto, tá, deixa eu só mostrar aqui também, já que ele tocou, é normal isso? Não, cara, tá rolando um momento bom, entendeu? Tô fazendo umas vendinhas do curso, sim, ok, tô fazendo, sim, mas é errado isso? Ah, eu não vou aprender, porque tu tá ganhando dinheiro, tá bom, meu amor, então tu não compra Coca-Cola lá na padaria, porque o dono da padaria ganha dinheiro, entendeu? Não vai pra faculdade, porque o dono da faculdade tá ganhando dinheiro, não anda de transporte público, porque o cara tá cobrando passagem, entendeu? Sabe o que tu faz? Fica sentado, parado, esperando o bolso da família, entendeu? E isso aqui, quem tá pagando é todo mundo que paga imposto. Cara, tudo na vida tem um preço, tá, seja o preço de dinheiro, seja o preço de vida, tá, tempo não é dinheiro, tempo é vida, né, as tuas, uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar, do trabalho, não deveria ser motivo de orgulho, pra bater no peito, ah, eu me esforço, não deveria ser motivo pra você falar, caraca, me rebelei, não quero mais isso, quero mudar essa parada agora, como é que eu mudo? Há 10 anos atrás não tinha como mudar, porque não tinha internet, hoje em dia tem internet, aí você é na Zoom ainda, tá, só que você tá esperando todo mundo entrar, pra todo mundo provar pra você que funciona, e quando tu entrar, quem chega primeiro, beber a água limpa, né, já vai tá tudo ali, ó, tu só vai pegar assim, essa molecada não vai mais daqui a 10 anos, sei lá, 5 anos, conseguir fazer um volume desse de valor, porque vai ter muita gente fazendo, se você é um cara que espera o negócio dar certo, pra poder ir atrás, cara, saiba que tu não vai pegar essa onda, que é uma onda boa, deixa eu só aproveitar e mostrar outra plataforma, que existem outras plataformas, tá, então, ó, isso aqui, só pra você ver, é dinâmico, nem imagem não, deixa eu mudar aqui pra galera do mimimi, 30 dias, telefone tá zoado assim, porque cai no chão, eu adoro todo, ó, tá vendo aqui, deixa eu ver se você consegue ver aqui, é dinâmico, o valor, deixa eu pegar um dia alto aqui, aqui o meu celular tá meio zoado já, ó, por aqui, teve um dia, de venda que fez 366, tá, quanto é que eu fiz hoje? Eu acho que foi 100 e pouco, vou botar aqui, hoje, já 23, ó, já 23, fiz 128, tá dando pra ver aí? Então, pega aí, só um aí, 128, 128, mas, eu nem lembro quanto é que tava, 158 lá da outra, 1086, em casa, com a minha família, no meu computador, com a internet, e isso trabalhando, é, como afiliado, como produtor, tá, tá, pra ficar bem claro isso aqui, assim, eu misturo os dois, mas tem gente que trabalha com dropshipping, com comércio eletrônico, que faz muito, tem loja que não parou nessa quarentena aí, porque tá só fazendo o envio, sabe o que eu comecei a trabalhar com isso? Lembrei, agora vamos ficar mais um minuto aqui, sabe o que eu comecei a trabalhar com isso? Eu trabalhei num shopping, onde as vendas estavam fracas, tá, e cara, enquanto tava fraco pra mim, tinha um cara que bombava de vendida, entendeu, e ao invés de sentir raiva dele, ficar puto com ele, eu falei assim, cara, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo, quando eu comecei a estudar o mercado, eu entendi porque que a minha loja tava, apesar de eu fazer de tudo, a minha loja assim, não tinha os clientes necessários pra poder manter o meu negócio, e o cara tinha nem o que vende de outro bairro pra poder receber, entendeu, porque o cara tinha não sei quantos mil seguidores, lá no Face, sei lá, acho que era, não sei, era Face, Instagram e tudo mais, o cara trabalhava na parte virtual, ao invés de eu ficar puto com ele, sentir inveja, falar mal, falar que era golpe, e tudo mais, eu falei, cara, porra, eu quero isso que o cara tá fazendo, então assim, eu entendi que pra mim era muito mais interessante, eu investir no negócio digital, tá, do que eu ficar tentando insistir no negócio que não era legal, aí o que que eu fiz, uma loja eu fechei, outra loja eu passei, vendi, e eu vim pro mercado digital, entendeu, ah, mas porra, você já primeiro mês vendeu, não, demorei uns seis meses pra vender, na verdade foi mais, eu demorei acho que oito meses, pra vender, entendeu, e, ah, mas então o curso não funcionou, não cara, é porque é muita informação, você tem que fazer muita coisa, entendeu, e hoje eu me considero um pouco mais preparado, mas ainda tem muito pra aprender, ah, mas então vou fazer esse curso, não vou vender, depende, tem gente que vende, tá, depende, assim, você tem um Instagram já com formato, você tem um grupo legal, você é um cara, entendeu, ou você vai partir totalmente do zero, entendeu, tem gente que já tem, assim, tem gente que já tem canal, tem gente que já tem o Instagram, porra, bombado, tem gente que, porra, tem uma lista de clientes boa, entendeu, tem gente que já tem um produto com margem boa, o teu sucesso depende da tua realidade hoje, ou a realidade que você quer construir, pô, beleza, isso demorou oito meses pra vender, não foi oito meses, na verdade, assim, em seis meses eu fiz uma primeira venda, aí depois ficou um pingadinho ali, com oito meses eu comecei a vender com consistência, tá, o que é isso, você pode fazer uma venda, mas se você não sabe como fez, não adianta nada, tá, então eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui embaixo o link dos cursos que eu fiz, que pode te ajudar a isso, tá, se você tá reclamando aí que o curso de 49 reais é barato demais, tem um curso que eu paguei R$4,97, cara, que é um curso bom, completo, longo, tá, pra quem quer uma amplitude maior, aqui é focado na parte de venda, assim, específica, rápido lançamento, e ads, mas tem tudo também, tá, pessoal que não gosta de investir em Facebook Ads, tão de bobeira, tá, gente, porque de repente tu vai acelerar aí, o teu processo, eu hoje vendo no orgânico, 70% do meu hoje é no orgânico, e 30% é no Facebook Ads, tá, já trabalhei com o Google Ads também, dependendo da estratégia, eu uso o Facebook Ads, vai depender da estratégia, gente, tem que, você tem que ter a visão, de tudo, pra poder usar a estratégia certa, na hora certa, entendeu, é que nem, não tem tipo de garfo, a comer comida diferente, é a mesma coisa, você vai ter peixe é um garfo, carne é outro garfo, né, pra cortar é faca, e pra sopa é colher, é mais ou menos isso, tá, então assim, eu acho que vale a pena você investir em conhecimento, é o conhecimento que vai te libertar, ah, mas eu trabalho com coxinha, trabalho com refrigerante, trabalho com doce, será que eu sou capaz? Cara, quem tem que falar não sou eu, o curso é o mesmo, eu sempre falo isso, a variável não é o curso, a variável é a pessoa, tem pessoas que com o mesmo curso, em uma semana vende, tem pessoas que demoram, eu demorei seis a oito meses, né, porque eu falo seis, primeira venda é oito meses com consistência, e tem gente que não vende, por quê? Porque não leva a sério, tá, estudando, aí escuta o Bairro Internacional, vai escutar, aí troca informação de qualidade, que pode te levar pra outro lugar, por um lixo, né, um lixo que tu consome, que faz você ter medo, faz você achar que tu é um desonesto, um lixo que faz achar que tá na esquina, tem um bandido, entendeu? O mundo, cara, ele tá em progresso, tá, e a gente faz parte desse progresso, a evolução, ela pode ser moral ou intelectual, se tu tá parado, só fazendo tarefa, cara, tu não tá aproveitando a oportunidade que Deus te deu, pensa assim, eu sempre falo isso, assim, não quero falar de religião, cara, tu é um de Deus, se acredita ok, se não acredita, meu irmão, dá um desluxai, questão seguinte, você é um funcionário, você trabalha pra Deus, tá, Deus quer que você seja uma peça útil no mundo, pro mundo evoluir, se tu tá só, porra, se distraindo com, com diversões do mundo, tá, se você tá só automático, não se questionando, faz todo dia a mesma coisa, chega em casa, não sabe nem qual caminho veio, meu irmão, para, dá uma pensada, se você não entendeu o que é essa quarentena, tá, o mundo não tá, não é a bruxa tá solta, Deus é tão poderoso e perfeito, que ele tá fazendo, fez todo mundo parar se questionar, entendeu, deu tempo para as pessoas falarem, cara, o que eu tô fazendo tá certo, e se você por acaso, deu uma merda, você perdeu o emprego, você, teu negócio quebrou, cara, isso na verdade, encara como uma bênção, porque Deus tá te dando a oportunidade, de você se questionar e mudar, entendeu, só isso, cara, não vou me estender isso não, senão a gente já entra, primeira coisa, mentalidade, tem que ter essa mentalidade, preparada para você entender, que assim, tudo que a vida te apresenta, você não tem perda, você ou ganha, ou você aprende, tá, então, por isso que quase todo curso de, digital aí, começa com mentalidade, para justamente você conseguir, alinhar a mentalidade, e quebrar a tua resistência, o ser humano resistente, tá bom, cara, já tá louco para caramba esse curso, já tá louco para caramba essa aula, o meu canal deve ter 60 e poucos vídeos aí, dá uma olhada nos vídeos, tá, não tô querendo vender, obviamente vai ter um link ou outro de indicação, que eu posso ganhar uma comissão, ok, meu trabalho é esse também, um dos trabalhos, não tem nada de errado com isso, tá bom, lembre-se dos representantes comerciais, eles trabalham para ganhar uma comissão, tá bom, só que eles estão levando o produto para vocês, no conforto de vocês, depurado para vocês, tá, o que a gente faz aqui é pegar a informação, mastigar e entregar para vocês, tá bom, então assim, eu sou um mensageiro que sou comissionado por te levar uma mensagem, que vai transformar a tua vida, se tu não consegue ter essa visão, dá um dislike site, desejo sucesso, não paralisa pelo medo, tá bom, o curso funciona, tem muito conteúdo, de repente tem até mais conteúdo do que você é capaz de absorver nesse momento, mas ele começa do zero, então assim, se tu for um cara sagaz, tu vai ver, tu vai rever, e tu vai conseguir, se tu for um cara preguiçoso, meu irmão, nem tenta, é isso aí gente, grande abraço mesmo, e até o próximo vídeo. E aí E aí